Olá, nossa equipe de reportagens está aqui no setor de edemias, onde amanhã está tudo previsto no que diz respeito à vacinação antirrápida em algumas cidades. E a verdade é que a cidade de Pacajus não começa amanhã. Quem poderá esclarecer melhor é o Alex, que está aqui com a gente, ele é coordenador geral e vai explicar o porquê de não ter início aqui na cidade de Pacajus a vacinação antirrápida. Bom dia, Luciê, bom dia a todos os ouvintes, a todos os telespectadores aqui do seu programa. Nós queremos divulgar, Luciê, que a nossa vacinação, ela não vai ser amanhã, dia 12. Alguns municípios do estado do Ceará, até do Brasil, estão fazendo no dia 12 amanhã, mas a nossa vai ser no dia 19, no próximo sábado, o dia D de vacinação. E o motivo de não começar amanhã, por questão de divulgação, o que mais? Assim, Luciê, justamente também assim, porque nós temos que divulgar para dar o máximo de animais no nosso município. Nós temos um teto de animais que nós temos que ser vacinados. Então, como ficou em cima da hora, as dosagens das nossas vacinas, nós fomos buscar ontem em Fortaleza e está muito em cima. Então, nós deixamos para divulgar a semana toda, está sendo feita a arte, que vai até ser mandada para vocês, para vocês divulgarem no programa, para do dia 19, como vai ser divulgado uma semana, atingir o máximo de animais do nosso município. Na campanha passada, o objetivo foi atingido? Foi atingido. O objetivo que o governo predomina é 80%. Nós vacinamos 87% dos animais do município de Pacajus. Agora, até o nosso amigo Chico Neto vir aqui, nós estivemos cobrindo o nosso interior todo, foi vacinado. Algumas localidades, nós vamos vacinar agora, que chegou a vacina ontem, né? Que depois do dia D, nós vamos vacinar o restinho das localidades que faltam no interior, que é o Canto da Onça, o Jardim Marajoara, o Cateleira Varisto, Santa Fé, Martim Agostinho e As Baixas. Essas localidades pequenas, nós estamos indo na semana, que o nosso pessoal interno aqui está indo. Então, já que o convite está sendo feito para o dia 19, que você possa dizer às pessoas que levem os seus animais e que, se possível, um adulto na sua companhia, né? Justamente, Lucia. Então, a gente está aqui para divulgar, a gente está pedindo para o nosso munícipe de Pacajus levar todos os seus animais que estiverem em casa, cães e gatos, para vacinar, vacine seu amigo. Eu vou divulgar aqui, com a sua autorização, nossos locais de vacinação. Como você frisou, um adulto levar o animal, que às vezes a gente está num ponto de vacinação, todo ano a gente vacina, a gente vê muito isso, chega lá um animal muito grande com uma criança. Aí fica meio chato, mas leva o seu animal, um adulto. Eu vou divulgar aqui os locais de vacinação, que é para a população saber. Começa de sete e meia até as quatro e meia da tarde, no sábado, dia dezenove. Então, eu vou divulgar aqui os lugares que vão ser os pontos de vacinação do nosso município. Escola de Arthur Bandeira, na Alta Boa Vista. Escola Hermínio de Mendonça, na Aldeia. Aí a Crest, na Aldeia. Aldeia Parque, no Alice Lopes. Aí tem na Buruti, Praça da Mutuca, Alba Laranjeira e Pedro Costa, Buruti dos Irmeros. No Banco E1 vai ter Rodalviária, Raimundo Sotério, João de Castro, que é na Mata. Edito Nogueira, que é lá no Pajeú. O Banco E2 é o Francisco da Silva Filho, colégio, que é vizinho do posto de saúde. No centro vai ter o Colégio Municipal, Praça da Secretaria de Saúde. Goaçu, Exaú Nogueira também. Aí Praça da Coab, na Coab. Croata 1, Vigílio Tavre, Maloca dos Brilhantes. Croata 2, Colégio João Ronaldo, e na Praça do Ari, que é no Ari, lá no Chafarês. Mas nós vamos botar agora no Chafarês do Cristiano, que é naquele loteamento. Lagoa Seca, Joaquim Nogueira Lopes, que é o Colégio da Lagoa Seca. Na Pedra Branca, vai ser no Colégio Danilo Costa, e na Praça de Skate. E no Planalto Popular, na Praça do Planalto Popular. Ó, esses são os locais que vai ter a vacinação do dia a dia, leve seu animal pra lá, quem mora mais perto, traz o animal. Não deu pra levar no sábado, não tem condições de levar, às vezes a pessoa trabalha também, tá ocupada, tem alguma coisa. Na outra semana, nós vamos estar vacinando aqui, no nosso setor. A pessoa não teve a disponibilidade de levar o animal, vem na semana aqui, que nós temos vacina, e vamos vacinar os animais aqui também. Então, reforçando, dia 19, nesses locais que você... Dia 19, no outro sábado, a partir das 7h30 até as 16h, leva o seu animal lá, nesses locais que foi divulgado, vai ter a arte aí, se Deus quiser, vocês vão divulgar essa semana. Vai ter a semana todinha, o nosso coordenador, o Eudson Maia, vai também estar nas rádios. Nós vamos, nossos agentes de endemias e nossos agentes de saúde estão divulgando nas casas também, que vai ter a vacinação, que é o que eu disse a você. O nosso objetivo é vacinar o máximo de animais no nosso município de Pacajus. Então tá aí, obrigado Alex, tá aí, nosso setor de endemias, esclarecimento, não começa amanhã, e sim, dia 19, a vacina antirrápida aqui na cidade de Pacajus. Com a imagem de Samuel Vitor, Lucia Costa, para o programa Ponto a Ponto na TV.